E por falar em expansão, precisa, claro, da geração de empregos e de mão de obra qualificada, capacitada. A Câmara Municipal de Pouso Alegre faz uma capacitação nesta segunda e terça-feira para 128 pessoas que fizeram um cadastro previamente nos CRAS, da Secretaria de Política Social de Pouso Alegre. As pessoas passaram por essa qualificação, um treinamento nesta segunda e nesta terça passam por processo de entrevista com empresas que têm vagas em aberto, como a DHL, a FUVIS, CIMED, CLIA, também o Supermercados Alvorada, entre outras empresas que fazem parte desse processo, dessa iniciativa que é chamada de Conectando Talentos. Buscam as pessoas que precisam no emprego, faz um treinamento e depois faz a seleção, a entrevista de emprego. O evento é desenvolvido, então, através da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, o Centro de Apoio ao Cidadão, que é o CAC da Câmara Municipal, assim também como a Secretaria de Políticas Sociais aqui de Pouso Alegre. A matéria já está publicada no terradomandu.com.br, onde também informa as vagas de emprego disponíveis no CAC nesta semana. Tem vaga para chapeiro, assistente de atendimento, auxiliar administrativo, atendente de agência de eventos, auxiliar de manutenção, vendedores, mecânico de manutenção, vendedoras também, operador de carregadeira, recepcionista de hotel. São algumas vagas informadas no CAC nesta semana. Então, dá uma conferida, vá até o CAC, algumas pessoas reclamam, já cadastrei meu currículo, já levei meu currículo, nunca chamaram a Liliane, que é a Eliane, que é responsável lá pelo CAC, que sempre informa essa questão de que a pessoa tem que renovar o cadastro, porque se fica lá muito tempo, dá a entender que a pessoa já conseguiu uma colocação no mercado de trabalho. E cadastrar na CIPA também, né? E cadastrar na CIPA também, no site da CIPA, no Banco de Talentos. Combinado? E cadastrar na CIPA também. E cadastrar na CIPA também, no museu. Obrigado.